o seguinte pessoal é momento friganismo né já que vocês estão dizendo aí que nós é favela então vamos ao momento friganismo tá então amor eu tô de olho naquela banquetinha ali ó de plástico pega ali pega ali amor então é a pega lá pega lá então pessoal é a banquetinha tá quebrada pegar uma banqueta de plástico tá que o meu marido vai usar para apoiar o notebook dele então é isso aí pessoal ali a casa dos vizinhos casa dos ricos largaram essa banqueta mostra ali a morta da quebrada então é a gente fez essa banquete tinha aí tá aparentemente está em ótimo estado de mostrar tá pessoal e tava largada ali no lixo a banqueta tal é isso aí a gente junto sim gente não vê sujeira aqui na minha rua momento friganismo olha só pessoal a gente acabou de pegar uma cadeira quebrada que tava ali junto com lixo usando assim a gente gastou demais nesse verão então é a gente tem que tá conta aí de pagar e agora vem aí pva e pt u sabe é taxa de lixo vem vamos cansada então assim é muito gasto né gente assim começo de ano sabe e aí junto a isso tem natal ano novo carnaval daqui a pouco é páscoa o negócio não para né então é quero agradecer a todos os novos inscritos né e muito feliz aí do canal está crescendo né muito fácil continuar fazendo vídeos trancado em casa arrumando treta com todo mundo para arrumar conteúdo tá mas assim muito chato sabe muito fácil é muito fácil fazer vídeo em casa então assim legal a gente pra rua passear um pouquinho tá então momento veganismo né pessoal bem se eu estivesse sozinha não ia pegar mas como o marido tá junto criei coragem né então é isso gente gente é tudo novo a gente só tá zoando tá a gente só vai usar temporariamente igual vamos pra casa faxinar né hoje é dia de faxina beijo fui até pra cima né valeu falo galera salvei salvei